ah meu deus do céu mas é uma mula mesmo aí aí vai querer passar uns dias aqui em casa mete fogo aqui para passar coisa nenhuma passar na cadeia cá entre nós né desculpa a água do café vaporou velho 12 mil pessoas ninguém me avisou que a água do café estava lá cara aí lindinho de mim uma cólica da porra para aí